Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Lima, voz violenta e senão no meu canal Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para vocês Eu quero agradecer e deixar os meus 968 subscritos Sempre está visualizando os meus vídeos, sempre está comentando na parte de baixo aqui Aproveita e comenta você nesse vídeo aqui E seja muito bem-vindo ao meu canal Você que é a primeira vez no meu canal, vem aqui em Subinscrever Lá direita do seu celular, é só no sininho para todos Se inscreve no meu canal É só no sininho para receber notificação quando gravar vídeo novo Dá o like aqui do lado esquerdo, aperta o like aí de preto Obrigado pela força aí, estamos juntos aí O tema de hoje, por que o braço do violão Por que o braço do seu violão, ele pode empenar Ele pode empenar se você não tiver cuidado Estou precisando de 10 pessoas para se inscrever no meu canal Que vai ser o primeiro me dar força aí Valeu pela força, estamos juntos aí O Foca quer chegar nos mil inscritos E continuar trazendo conteúdo maravilhoso para vocês aí Diferenciar, para que o canal não possa ficar enjoativo Vamos lá, sem mais delongas Estou aqui com o meu violão aqui, voga O meu violão está na capa O importante é o violão estar na capa Porque ele evita de empenar, de entortar o braço Vou mostrar para vocês, vou abrir e tirar ele aqui Mostrar como que é essa capa aqui Essa capa, ela é toda forrada Ela é toda forrada Toda forrada Conserva muito bem o violão Tá bom? Vou colocar ele aqui Esse aqui é o meu violão voga Ele é muito bom Você vai pagar na faixa de uns 350 reais um violão desse novo Tá? O voga Ele tem adaptador, ele é elétrico Aqui você afina ele Tá bom? Com a bateria Vou mostrar para vocês Onde que o violão empena? Ele empena nessa parte aqui Nessa parte aqui do braço Tá vendo aqui o braço? Esse braço aqui, ele dá uma envergada Ele dá uma envergada E as cordas vão um pouquinho para frente Aí ele fica totalmente desafinado Você não consegue nem afinar Tá bom? Então, o que você não pode fazer no seu violão Para que ele não empena? Eu vou ensinar para vocês Eu vou explicar para vocês O seu violão, se vocês não tiver capa Ou vocês penduram na parede Dessa forma aqui, ó Não pode pendurar assim De costa Vocês tem que pendurar de frente Tá? E o violão, se você for pôr ele na horizontal deitado Vocês coloquem ele assim, ó De frente De costa não Por quê? Porque ele vai envergar para cá e para cá Entendeu? Sempre A corda para baixo Se você for colocar no chão por pouco tempo Tem que ser por pouco tempo Porque o chão pega umidade Tá bom? Evita de pôr no chão Coloca ou prega algum prego na parede Coloca na parede De costa Tá? Evita até de riscar essa parte do corpo aqui Do violão Tá? E se você não fizer isso O violão Com a umidade Ele vai descascando Essa parte aqui, ó Vai descascando tudo, ó Entendeu? O seu violão vai descascar Essa parte aqui Que o violão ele é colado Tá? Ele vai descascando Tá bom? Tenha cuidado com o seu violão E na hora que você for guardar seu violão Guarda na capa A capa é muito importante Se for pôr em cima do guarda-roupa Com a capa Pode pôr normal De qualquer dos dois jeitos Com a capa Porque tem aquele fogo Conserva, né? Se você não tiver capa Vocês colocam ele em cima do guarda-roupa Assim, ó Com a corda para baixo Tá bom? Assim o violão não entorta Tá bom? Porque se vocês colocarem assim Para cima Você vê que o braço aqui, ó O braço aqui Ele é envergado um pouquinho para frente Ele vai Desalinhar e vai Entortar essa parte do braço aqui, ó Ela vai entortar Por exemplo Se você colocar um papel Eu estou com um papel aqui, ó Se vocês colocarem um papel aqui Ele tem que entrar certinho, ó Certinho Se o corda-roupa não está empenado Se você colocar o papel Ele cabe até um dedo aqui no meio, ó Até um dedo ele cabe aqui no meio Da corda, ó Você vê que o meu dedo aqui não entra Meu dedo aqui não entra Ó Mas quando o violão está empenado O dedo vai entrar lá dentro Tá? Que aqui eu estou forçando Tá bom? Toma cuidado com o seu violão Esse violão meu eu tenho Faz três anos que eu tenho esse violão Tá? Você vê que ele está conservado Semi-novo Tá? Sempre na capa Sempre coloca na capa E toda vez que você for tocar o seu instrumento Principalmente o violão É... Pega um pano úmido Limpa As cordas O pano úmido Porque assim as suas cordas não vão enferrujar Tá bom? É... Deixa eu lembrar mais alguma coisa Para falar para vocês Sobre... É... Cuidado para não empenar o seu violão É... Toma muito cuidado É... Para vocês não colocarem ele assim também, ó De lateral Empena a mesma coisa Tem que ser deitado Não esquece Sempre deitado Tá bom? É... Se vocês não tem a capa do violão Compre essa capa aqui, ó Compre essa capa individual Que é que na loja de violão Deve vender essa capa Tá? Aí vocês Sempre colocam o violão dentro, ó Ó Na hora que for guardar, ó Ó Coloca Fecha Guarda seu violão Que você vai manter seu violão conservado Tá bom? Aqui tem um lugar de segurar, ó Tá? Uma capa dessa Vocês vão pagar uns 80, 70 reais Uma capa dessa Nova Tem vários modelos, né? E aqui tem essa parte Que você pode pôr na par das costas Se for tocar em algum lugar Ó Dá para levar nas costas Andar de moto É muito boa essa capa Tá? É... Deixa eu ver a marca dessa capa aqui Era a Escova É uma marca muito boa Da Escova Tá? É... Faz três anos que eu tenho essa capa também E se for colocar em cima do guarda-roupa Seu violão dentro da capa Coloca um Saco preto Um saco preto Nessa parte amarra Vira Coloca nessa parte amarra Para quê? Para que seu violão não possa... Para que a sua capa não possa pegar poeira Tá? Senão toda hora você vai ter que ficar limpando Tá bom? Assim conserva o seu violão Ok? Tamo junto aí Espero que vocês gostaram desse vídeo Deixem um comentário aqui na parte de baixo Gostei desse vídeo Dá um like Aperta o like aí Obrigado pela força Você que não é inscrito no meu canal Suba e inscreve no canal Que é a primeira vez Assuna o sininho para todos Para receber notificação quando gravar vídeo novo Aperta aí o sininho aí Para todos Valeu Obrigado pela força Tamo junto Deixa um comentário aqui Gostei desse vídeo Todo domingo ou segunda-feira Tem vídeo novo para vocês Tá bom? Estou lançando vídeo novo aqui Tá? É... Cada domingo é um vídeo diferenciado Para que o canal não possa ficar enjoativo É... Graças a Deus Estou quase chegando no meu inscrito aí É... Você que quer fazer parte dessa família aqui Vem comigo Tamo junto aí Vamos aprender junto aí Tá bom? Mais um conteúdo maravilhoso para vocês aí Tá bom? É... O meu violão É... Acabando esse vídeo aqui Já vou guardar ele em cima do meu guarda-roupa Para que ele possa ficar conservado Aqui tem um zíper na frente também Você pode guardar o cabo do seu violão Ó... O cabo do meu violão está aqui Tá? Eu deixo ele aqui Onde eu for tocar eu levo Tá? Ele tem esse bolso aqui É mais esse bolso mesmo Precisa de muita coisa, né? Só o bolso para você levar o cabo do violão E alguma coisa aqui dentro Tá bom? Com ele aqui Eu quero agradecer de já Muito obrigado por tudo Por sempre visualizar os meus vídeos Estou com 968 subscritos Tomo junto Vamos para os mil inscritos aí Se Deus quiser Quando chegar nos mil inscritos Eu vou agradecer a cada um de vocês aí Pelos mil inscritos É... Eu vou agradecer dentro do coletivo Né? Porque se for para falar individual É muita gente É... Não vou conseguir Então eu vou agradecer a todos aí Fazer um... Um vídeo de agradecimento com mil inscritos Tá bom? É... Porque sem vocês Eu não consigo chegar Onde eu estou Tá bom? Vocês fazem parte da... Da nossa família aí Tamo junto aí E você que não é inscrito Seja parte dessa família Subscreve no canal Vem comigo Que sempre terá vídeo novo Um forte abraço aí Uma boa noite a todos vocês aí Um forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau